E aí galera, o meu nome é Yoi, bem-vindos a mais um vídeo de Dusty. Eu tenho duas coisas para falar antes de começar o vídeo, que é a seguinte. Vocês estão vendo que eu estou com um fone novo, mas ele não está 100% ainda. Olha, eu vou tentar mostrar aqui, porque meu PC está com um problema de reconhecer ele. O Realtec não está reconhecendo. Eu comprei uma placa de som e eu estou esperando chegar, mas ele está nisso daqui que é da Steel, então ele não sabe reconhecer direito, ele está com a sensibilidade totalmente errada no microfone. Então eu vou tentar ao máximo fazer o menor possível de barulho, tanto que o volume do jogo para mim, não para vocês, está bem baixo para não ter um eco que estava acontecendo nos testes que eu fiz. A segunda coisa que eu tenho para falar, nossa, tem umas paradas rodeando o Dusty aqui. A segunda coisa que eu tenho para falar é o seguinte, o episódio era para ter saído na quinta-feira. Na quinta-feira não teve, foi episódio de Battlefield no lugar. Porque eu não estava nesse save, se você for verificar o vídeo da semana passada, eu não estava nesse save. Eu estava em outro save totalmente muito longe. E só que eu tinha gravado já essa parte e eu acabei perdendo. E eu não tinha salvo manualmente, que nem eu salvava antes. E eu acabei perdendo toda essa parte, porque o jogo crashou no meio da gravação e o vídeo, o AVI que eu gravo, não abria, não abria, ele passava 30 segundos e dava problema. Então eu espero assim que vocês, que não tenha problema, né? Mas eu consegui pegar esse poder aqui, pessoal, de agarrar. E como a Cora Coralina tinha falado, a gente está entrando, está indo atrás de quatro mansões. Eu já fui atrás de uma, essa daqui é a segunda e a primeira mansão foi onde eu achei o poder agora. Então vamos parar de falar e vamos para o vídeo. Então eu estou aqui numa mansão, aqui na frente tem uma mansão já. Eu tinha, tipo, o vídeo tinha crashado... É... Oh, eu não vi! Nossa, ainda bem que eu consegui. O vídeo tinha crashado do lado, do lado do save. Mas tudo bem, e vocês vão ver aqui o que tem aqui para frente, né? Nossa, eu... Vamos lá, vamos fazer esse vídeo aqui. Beleza, tranquilo. É, eu não sei muito bem como é que vai ficar a voz. Eu testei a voz com um jogo chamado Tesla Garage. Que possivelmente posso trazer até um vídeo randômico para o canal sobre ele. Um vídeo aleatório, que é um jogo bem legal, bem divertido de puzzle. E é basicamente isso quando você entra numa mansão. Aparece uma coisa ruim. Aparece o Esqueleton King com o negócio do capeta aqui. E aí você tem que ficar fugindo dele. Enquanto ele vem atrás de você e o meu controle vibra muito nas suas partes. Eita, o que você virou, rapaz? Mas tranquilo. E aí a gente tem que fazer... Ai, o que é isso? Ai, o poder aqui para baixo. Não é poder, né? A habilidade. A habilidade que Deus te aprendeu aí. Vai, Mega Man. Olha! Dá para fazer uns esquininhas. A parte de ficar vibrando o controle é muito legal, mas não dá para vocês verem. Bom, eu acho que eu consegui, então, chegar ao lugar correto aqui. Aqui tem uma chave. Eu não lembrava dessa chave. E eu tenho que pegar quatro itens de quatro mansões diferentes. Essa aqui é a segunda mansão. E eu estou pegando aqui um broche. Certo? Deixa eu ver se eu consigo achar outro item aqui. É, eu não sei onde está o outro item, mas se eu achar, eu mostro para vocês. Bom, então, basicamente, é isso. Pessoal, eu estou com... Não, respecta ao vest. Eu não vou vestimenta. Eu estou com... Oh, quero esse frango aqui. Ah, sabe como faz? É isso aqui, ó. Puxa ele com a espada. É. Lembrei. E agora é o seguinte. É... Eu não sei se você já conhece esse bicho aqui. Mas ele não toma hit. Eu tenho que ficar matando ele na skill. E é muito, muito difícil. Porque a skill da... Da nossa parceirinha aqui não dá muito dano, né? Como vocês já devem ter percebido. E eu tomei um hit de um hit que eu não tinha visto. E eu estou quase morrendo. Eu não estou, não. Estou ali no poder dela. Beleza, eu consegui matar o cara. Bom, então, eu estou pensando em trazer... Duas coisas diferentes para o canal. Na verdade, não é diferente de nós. Para trazer novidade. Uma coisa nunca antes vista. Talvez até... Uma delas seja até antes vista. Uma eu vou ficar deixando em segredo por enquanto. Foi a ideia da minha namorada. Mas... A gente já tinha falado o que eu queria fazer. E a gente acabou ainda não fazendo. Mas vamos ver aí como é que rola aí para a frente. A segunda... É a seguinte. Eu não sei se vocês gostam, né? Mas... É uma coisa que eu queria trazer. E é uma coisa que eu também queria aprender. Que é o jogo Hearthstone da Blizzard. Que é um jogo de graça da Blizzard. De cartas. Eu já tentei gravar um vídeo sobre ele. Mas ele não saiu muito legal, não. E eu estou ficando sem bagulho aqui. Não, não. Ah, eu tomei dano. Não acredito. E esse vídeo... Ele é de cartas, né? Bem básico. Ele não é difícil igual o Magic. Ele é bem básico. Bem tranquilo de ser jogado. E... Eu estou pensando em fazer uma série com um amigo meu. Que é basicamente o seguinte. Ele... A gente vai começar um deck novo, né? Um deck... Free to play. Porque... Não sei se vocês sabem. Mas dá pra pagar. Dá pra gastar dinheiro nesse jogo. Pra comprar mais cartas. E ensinar um pouco aí. Mostrar um pouco aí. De como que é o jogo em si. E... Tentar fazer uma série de... Tipo uns tutoriais, assim. De como jogar bem. Mas não basicamente por causa de mim. Mas por causa dele. Porque... Eu já fiz vídeo com ele. Se vocês verem uns vídeos... Em um vídeo antigo aí pra trás. De... Como é que chama? Fallplay. E ele joga muito bem. Todos os jogos que a gente jogou. Desde... Desde o tempo que eu conheci ele. Ele consegue se surpre... Se surpreender, não. Me surpreender. De... Em habilidade. Em nível de conhecimento. As vezes um jogo não é só um jogo. As vezes um jogo consegue... Trazer... Habilidade de acertinho. E isso é uma coisa que eu tenho. E aí eu vou ver se eu consigo trazer isso. Não é certeza. Mas provavelmente... Se tudo der certo eu consigo fazer uma... Uma série de Hearthstone. Bom... Vou aumentar um pouco aqui minha vida, né? Porque ela é a única que estava mais pra baixo. Apesar dos itens serem caros. E eu não gosto. Não gosto de verdade. Dessas colmeias. Dessas bichas aqui. Mas eu estou ficando forte. E não é pra cá, cara. Tem uma porta aqui. Bom... Aonde travou era exatamente aqui. Eu estava voltando pra cá. E... Acabou travando. Eu... Tipo... Eu ia acabar o vídeo. Nossa, eu já estava falando. Mas... Infelizmente... Travou tudo. Eu acho que esse poder ali de raio. Ele gasta mais que os outros. Sei lá. Só acho. Não sei, né? E vamos salvar aqui. E vamos para mais uma mansão. Então quer dizer assim. Eu já fiz uma mansão em Orph, né? E fiz mais uma. Então faltam mais duas mansões. Ai, meu Deus. Olha. Ah, que jeito que eu tomei um dano. Mas é basicamente isso. Então vamos continuar nessa série muito boa de Dust. Esse jogo muito bom, né? Muito bem feito. Muito... E esse bicho aqui eu não quero matar, não. Deixa eu só ver aqui. Eu estava ali na direita. Então eu tenho que vir para... Eu não estou afim de ficar brigando, não. Onde que eu tenho aqui? Meu Deus. Não, não, não. Olha que tranquilo isso. Ah, que jeito. Ah, dá para fazer isso nesse bicho. Eu não sabia. Eu achei que não. Da outra vez que eu tinha gravado, eu tinha morrido tipo duas vezes nessa parte. Porque eu ficava tentando acertar o rapaz ali. Ah, eu tenho que voltar aqui mesmo, galera. Tem um cenário aqui. Na próxima, o mapa aqui. Tem uma rosa ali. Tem esse bicho do demônio aqui. Que eu não quero enfrentar. Eu estou tomando dano à toa, hein? Ah, agora que eu reparei. Não, tirando esse... Não, não acredito. Eu já volto. Galera, consegui mil de combo. Galera, consegui mil de combo. Eu decidi matar no caminho para, tipo, ir pegando XP. E eu consegui uma quest, cara. Eu consegui, cara. Eu achei que ia ser difícil. É legal que o Dust começa a voar, assim. Voar? Planar, né? Tipo, cada golpe que ele dá, se o bicho estiver no ar, né? Se os monstros estiver no ar. E ele acaba planando, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também. Que, tipo, é a mais importante de todas, né? Na verdade. Eu... Consegui sem inscritos. Então eu estou muito, 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 muito feliz mesmo. Muito agradecido. Eu sei que os meus vídeos, a gente, às vezes, tem poucos vídeos de decisão e tudo mais. Mas a gente fica muito feliz quando a gente consegue esse tipo de conquista, né? Tipo, de achievement. É como se o YouTube tivesse um achievement, tá ligado? Você tem lá seus 100 inscritos e assim por diante. Brincadeiras à parte, eu estou muito, realmente, muito feliz. Estou, principalmente, com o apoio de muitas pessoas que estão ao meu lado. Que se interessaram pelo meu tipo de trabalho, né? Pelo meu tipo de criação de conteúdo, né? Que eu, às vezes, não gosto de chamar de criação de conteúdo. Porque eu me baseei em muitos youtubers já, né? Que já existem por aí. Mas eu queria trazer, às vezes, até coisas diferentes. Jogos diferentes e assim por diante. Mas, e jogos que eu gosto, realmente, de jogar, né? Às vezes, as pessoas tendem a fazer jogos por modo e assim por diante. Mas, eu estou, realmente, muito, muito, muito feliz, de verdade. É, com várias também, vários youtubers, vários youtubers pequenos. Eu preciso pegar a vida aqui, senão eu vou morrer pro mesmo cara. E eu tô, tipo, falando, falando, falando. E eu quero você. Eu vou morrer pro mesmo cara aqui, eu não quero morrer pro mesmo cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cara, eu tô comendo muito grande. Ok. Então, muitos youtubers que estão começando junto comigo. Várias pessoas que estão começando junto comigo. Principalmente eles. E... Que me apoiam. E a gente se apoia, né? Na verdade. Muito obrigado, de verdade. Todas as pessoas. Sendo amigos. Sendo... Conhecer o canal de repente. Conhecer o seu canal no Twitter. Conhecer o seu canal no Facebook. E assim por diante. De verdade. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Eu vou morrer de novo. Eu vou comer muito frango. Eu preciso salvar. Eu preciso que esses monstros... Eu quase tomei um hit. E eu vou parar de cantar. Porque eu sou idiota. Outra coisa também é que estou pensando em começar a fazer live stream. Toda vez que eu tiver... Opa, salvei. Salvei. Toda vez que eu tiver... Sei lá. Sem nada pra fazer. Às vezes eu tô sem vídeo pra gravar. E às vezes eu tô querendo jogar outro tipo de jogo. Que eu geralmente não posto aqui. Por exemplo, osso. Ou heartstone de verdade. Mesmo pode ser também. Às vezes... Sei lá. Vai que dá, né? Vai que cola. Eu já fiz alguns testes de qualidade. E até que rolou. Rolou a qualidade boa. Eu preciso dar uma melhorada, né? Porque eu tenho... Cara, o que eu tenho aqui? Será que eu preciso pegar essa? Porque aquela ali é segunda. Ah, é isso. Vamos ver. Ai, meu Deus. Eu preciso usar mais a minha esquiva também. Então, vamos lá. Eu preciso pegar aquela última lá. Cadê? Cadê, 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 cadê? Vai, 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 vai. Consegui. Consegui. Caramba, eu tô perdendo muito daquele poder da... 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 Mas isso é normal. Agora que eu percebi. Acho que todos são iguais. Eles só... Demoram... Eles só... Demoram, não. São mais rápidos pra... Aí, eu peguei. Eu peguei duas vezes nesse vídeo. Olha que legal. Que esses monstros dão muita coisa. E eu vou upar a defesa de novo. Porque eu estou muito fraco. Meu Deus. Aqui tem um baú. E aqui é um lugar escuro. Cara, não faz isso. Ah, esse aqui é legal o que eu tô fazendo aqui. Enquanto eu mato, ele mata com medo. Olha. Eu peguei um Kimbap, que nem sei o que seria. Seria. Ah! Eu tô ficando com a boca aberta, né? Eu percebi que... Quando eu começo a me interessar pelo jogo, eu fico com a boca aberta. Então... Releve, releve. Bom. Eu preciso achar a mansão logo, né? Afinal... Eu consegui, olha... 800. Ai, tinha um espinho ali. Cai tudo. Beleza. Peguei uma mãe aqui. Cara, esse negócio dava pra quebrar. Ah, sabia. Que coisa dava pra quebrar, né? Mas que ele demora pra quebrar, né? E eu quero... Muito, muito. Mas muito de verdade. É... Caramba. Eu virei até aqui pra isso. Vem, 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 fruta. Vem, fruta. Não, aqui, fruta. Ah, você tá de brincanagem comigo, eu não acredito. É, uma outra coisa também. Eu tô gravando esse vídeo na sexta. Provavelmente ele estará de pé no sábado. E eu quero gravar também, hoje já, Guacamile. Ficou pra trás, né? Pelo fato de eu estar sem microfone. Na verdade... Na verdade, eu estou com o meu fone ainda. Meu fone tá aqui, ó. Ele tá até ligado. Só que se vocês verem aqui, o microfone, ele liga e desliga. Liga e desliga. E aí, fica ruim pra mim e... Não dá. E aí... É por isso que eu... Eu parei. E aí vocês vão falar... Ah, mas pô, então o fone da Ozone não serve? Cara, na boa. Eu acho que foi uma das melhores aquisições. É... Por quê? É... Aqui em casa... Eu, principalmente... Eu tenho um defeito muito grande. Que eu não cuido muito das minhas cunhas. E fone... Eu acho que é uma das coisas que eu mais comprei... Tipo... E eu vou morrer, cara. Pelo amor de Deus. Os caras me dão crítico, velho. É... O que eu mais tenho problema é o fone. Eu, tipo... Eu já tive muito fone. E... Esse fone da Ozone... Que eu tava aqui... Foi uma das minhas melhores aquisições. Mas o melhor, melhor mesmo... Foi um da Corsair. Deixa eu pôr do raio aqui. Deixa eu pôr do raio aqui. Deixa eu pôr do raio aqui. Deixa eu pegar mais fácil. Cai ali. Então é o da Corsair. E eu acho que é tipo... O modelo avançado desse aqui. Mas eu acabei... O... O... O perdendo também. Que era o meu antigo fone. Eu gravei já. Muito triste com ele. Ele era muito, mas muito, mas... Mais um bicho aqui. Mas muito bom. E esse daqui é a minha nova aquisição. Eu espero fazer os vídeos com ele. Gostei muito dele em questão de... Da... Que também é da Corsair, tá? Da... Da... Como é que eu posso dizer? De tampar, né? Os sons... De fora. Só que o microfone dele eu acho que não é muito bom pra ver. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Ai, tomei dano. Nossa, tem isso que me aqui. Cuidado. Esse bicho aqui... Ele não é tão chato. Quando ele... Lança esses bichos mais fracos. Ele só é chato... Quando ele lança aqueles bichos que explode. Cuidado aqui. Eu acho que dá pra passar ali, galera. Dá. Só tinha uma chave. É. Bom, galera. Eu acho que não vai dar pra achar outra mansão aqui. Tá, tipo, demorando muito. E eu não quero estender muito os vídeos. Pra não ficar uma coisa tão chata. Isso não tem nenhum. Então aqui dá pra sair. E aí eu vou... Quando eu achar um próximo save... Vocês já sabem, né? Vocês já sabem. Esse link está encerrado. E aqui tem um save. Pronto. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Eu acho muito sacanagem isso daqui, cara. Ele, tipo, recupera metade da vida. Ele deveria recuperar tudo, cara. Na boa. Os itens são muito caros. Bom, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. E eu não vou fazer mais besteira. Como vocês viram, eu acabei de salvar. Para não perder o save. E muito obrigado por ter assistido. Dê seu like. Se você gostou. Se você não gostou, dê seu dislike. Mas comente também. Fale também o que você não gostou do vídeo. O que você não gostou sobre a... A conversa que nós temos sempre nesse canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima.